E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô muito de boa. Galera, sério, hoje eu não tô quase nada de boa. O motivo disso é porque, mano, eu recebi uma intimação aqui em casa. Isso mesmo, galera. Alguém entrou na justiça contra mim e eu vou te falar bem a verdade. Existem grandes chances aí de ser o nosso vizinho, não é mesmo? Porque a gente recebeu diversas ameaças dele, em que ele ia na polícia, em que ele abriu um boletim de ocorrência contra mim por perturbação. Ele alega que o barulho das minhas motos incomoda muito ele, que é um negócio assim muito chato morar do meu lado. O lance é o seguinte, eu recebi uma carta da justiça, sabe? Em que eu vou ter que comparecer a uma audiência. E eu já recebi uma carta dessa muito tempo atrás, em que acabou tipo assim que não deu em nada, sabe? Porém, era um processo de uma interesseira, né? Uma interesseira que a gente acabou trolando lá no passado e tinha chego esse papel. E eu resolvi, tive que chamar meu advogado, tive que pagar advogado pra gente ir lá e resolver tudo isso. Porém, dessa vez, mano, chegou outro papel desse. Um papel ultra sigiloso aí do governo, né? Um da justiça, esse papel. Eu não vou poder mostrar ele aqui pra vocês. Meu advogado me orientou a não mostrar ele por conter dados pessoais, conter informações sigilosas. Mas eu quero falar pra vocês aí sobre cada detalhe disso aí que aconteceu. Não é uma coisa normal, não é uma coisa que acontece no dia a dia, sabe? E eu fico bem chateado com isso, porque eu não gosto, tipo assim, de confusão e muito menos de levar a confusão pra frente. E o grande lance agora é que eu preciso descobrir se foi realmente o vizinho que fez isso, ou se foi alguém que eu trolei, ou outra coisa do tipo. Pra vocês entenderem melhor, tudo começou, mano, com a Minimoto, tá ligado? Tudo começou com essa Minimoto aqui. Essa Minimoto foi o começo de toda a confusão, tá ligado? Por causa dessa Minimoto aqui, que o vizinho veio aqui em casa reclamar, tá ligado? E, mano, o cara odiou a Minimoto, sabe? E, tipo, não parou só na Minimoto. Vocês sabem que eu tenho uma CB1000, né, mano? É a CB1000 2020. E eu comprei ela lá na loja, zero quilômetros. Eu comprei ela, ela tá sem placa ainda, a moto. Tá com escape original. A moto tá toda original, sabe? E ele veio se queixar dessa minha moto também. Não foi só da Minimoto. Tipo, mano, bizarro a parada aí da reclamação dele. E o lance hoje é o seguinte, né? Que chegou essa intimação pra mim. Essa intimação, ela é pra daqui quatro meses, daqui quatro meses, eu vou ter que comparecer no Fórum da Justiça aqui da minha cidade. E eu tô bem em dúvida, assim, mano, se foi esse vizinho, se é alguma interesseira, se é algum familiar de alguma interesseira. Ou algum cara que a gente trollou, alguma pessoa que a gente gravou na rua e não autorizou isso, sabe? Só daqui um tempo pra gente saber. Meu advogado já tá vendo isso, já tá tentando resolver pra gente descobrir o que que se passa. E, mano, isso me tira a paz, tá ligado? Porque eu fico pensando aqui em vídeo, pensando em várias coisas pra vocês. E quando acontece uma coisa desse tipo, eu fico completamente pra baixo, fico sem muita cabeça, assim, pra pensar, sabe? Igual quando aconteceu no passado, de eu ter recebido um processo, foi por causa de um vídeo. Que eu coloquei o telefone da menina no vídeo. E vocês mandaram mais de 500 mil mensagens pra esse telefone, né? O telefone dela bombou mais do que o carro da pamonha, meu amigo. Só que dessa vez, não aconteceu nada parecido. Então, por isso que eu tô, mano, quase certeza que foi o vizinho. O Eduardo já se ferrou na mão do vizinho, tomou uma ovada do vizinho. E ele é bem descarado, né, Eduardo? Ele, tipo assim, ele é aquela pessoa que agride verbalmente, mas agora eu tava com esse papo aí de que ia na justiça e tal. E agora, igual você ouviu, né, mano? Chegou pra mim uma bela de uma intimação. Vou ter que pagar advogado. Tenho data marcada já pra uma audiência que eu não sei nem se é com o vizinho. O advogado tá pesquisando. O que você tem a dizer disso aí? Putz, aí se for o vizinho já não basta... Você achou que era só brincadeirinha? Você achou que era só dar risada na cara dele? Aí, ó. Tipo, ele... A realidade, Eduardo, as coisas são outras, velho. Na realidade, a situação é a outra, mano. Pra quem fala aí que o vizinho é armado, tudo mais, toma aqui o processinho que eu acabei de receber, vai. Olha o que ele fez comigo ainda, esse processo. Não pior ainda, velho. O que ele fez com você ainda é de menos. Agora processar, mano, é complicado. Processo, gastar com o advogado, perder tempo, falar... Então, o lance é o seguinte, tem que gastar com o advogado, tem que gastar com o tempo, mas ele também. Então, eu tô vendo aqui com o advogado se ele consegue descobrir se realmente foi o carequinha que fez isso, né? O vizinho careca. Pra gente tentar resolver de uma forma pacífica sem levar pra frente. Mas, enfim, vamos dar uma volta aqui? Pra mim falar com vocês, eu preciso dar um rolê de moto, eu preciso dar uma acelerada pra me esclarecer um pouco a cabeça. Sério, eu tô muito estressado com isso tudo e a situação difícil, mano, a situação delicada, sabe? Tudo começou por causa dessa bostinha, hein? Pensar nisso, né, galera? Que tudo começou por causa da Minimotinha, né, mano? Não é pra acabar. E ainda depois ele ficou bravo com a CB1000. Escapa original, nem escape esportivo tem a CB1000 ainda, né? Agora ela tá lá no mar da G-Scape e vai voltar com o Fu. Aí ele vai poder reclamar, tá ligado? Mas até lá, mano, o que que tem de errado na minha Minimoto e na minha CB1000? Aqui, nessa braba aqui, a lendária XJ6 raiz do canal, pode ser que ela até faz um pouco de barulho, né? Mas, né, galera, vamos convenhar. Não é um barulho chato, não é mesmo? É um barulho bonito, um barulho lindo. XJ7 tem um barulho brabo, né, galera? Antes de eu sair aqui, eu queria dar uma dica pra vocês. Eu tenho uma amiga que chama Carolina e ela é especialista em ganhar dinheiro na internet. A Carolina, ela faz vídeos, ela tem um canal no YouTube onde ela explica como ela consegue ganhar dinheiro sem gastar nada, apenas com um computador. Ela viaja, ela faz várias coisas, ela posta vídeos disso e ela ensina muito bem a como você engajar na internet pra tá ganhando dinheiro. Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo. Vocês vão lá, se inscrevem no canal dela e assistem os vídeos, mano, porque a Carolina explica muito bem a como ganhar dinheiro na internet de uma forma gratuita, apenas com um computador. Vale muito a pena, vou indicar pra vocês. Tá aqui no primeiro link da descrição, corre lá e acessa, velho. São informações muito importantes e eu já tô usando elas pra mim. Você acha que eu tô de bobeira? Tem que ganhar o dinheiro, né? Afinal, eu tô sendo processado. Ganhar grana, 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 grana. E o tutorial da Carolina, eu acho que ajuda bastante com isso, né? Não sei se vai ajudar com o valor que o vizinho vai querer pedir na justiça, porque com certeza ele vai pedir bastante, né? O ordinário vai pedir uma quantia lá em cima. Mas, vamos tentando, né, mano? Vou deixar o canal dela aqui. Vai lá, dá uma assistida. Fica ligado pra você ganhar dinheiro aí, ó, na internet, velho. De graça, hein, mano? De graça. Agora, vamos pro grande momento. Vamos ligar aqui a XJ6 e vamos dar um rolê. Vamos dar um rolê. Eu tenho mais alguns detalhes pra contar pra vocês a respeito desse papel, dessa intimação que eu recebi, que eu tô sendo processado, mano. O assunto, pra mim, não é um assunto muito legal de se conversar, é um assunto bem delicado. Mas, eu sinto que eu preciso explicar pra vocês. Então, bora lá, bora lá. Bora, XJ6. Arriba. Primeira coisa que vocês devem estar se perguntando é por que que o Mike falou tudo isso e não mostrou bem dito papel. É mentira do Mike. Não é, galera. Eu não posso mostrar esse papel, igual eu expliquei. O advogado me orientou a não mostrar. Por quê? Isso daí é uma informação sigilosa da justiça. Inclusive, tá até escrito no papel que é sigilosa a informação que dão ali. Então, eu não posso simplesmente pegar e filmar num vídeo aqui do YouTube como se, tipo assim, como se não fosse nada. Porque isso pode me prejudicar mais ainda, tá ligado? Mais do que pelo jeito que a gente tá. Essa intimação, ela é pra daqui quatro meses, mano. Não sei se dá quatro ou cinco meses. Eu sei que, geralmente, não é breve, né? Quando eu recebi a por causa do telefone, demorou um tempão pra ser audiência. Demorou, acho que, uns seis meses. Então, eu tô achando que essa ainda tá até que muito rápido, sabe? E, mano, vamos lutar pelo nosso direito nessa, né, velho? Não tem muito o que eu fazer, tá ligado? Tem o que eu chorar. O que nos resta aí é mandar a bola pra frente e ir pra cima, né? Eu ainda não tenho certeza se é do vizinho ou de outra pessoa. Mas a gente logo, logo vai descobrir isso. Provavelmente, essa semana, eu já descubro isso. E vamos pra cima, mano. Vamos pra cima. Infelizmente, eu tenho um sério problema aí com vizinhos, né, galera? Eu não sei o que que... Por que que o pessoal, tipo assim, acaba se revoltando tanto se... Eu não faço nada, assim, pra provocar, mano. Eu não faço nada pra provocar. E eu apenas, tipo assim, vou aproveitando minha vida, vou se divertindo, né? Dou um rolê de moto, dou um rolê de carro. Mas nunca pra pegar e acabar com a paz do vizinho, mano. Então, é esquisito isso aí. Até porque esse cara, ele já aprontou. Ele murchou pneu do meu carro. Ele fez coisas do tipo assim, que não foram legais. Então, galera, a situação tá complicada, hein, mano? É, galera, mano. Confesso pra vocês, velho. Eu fico até meio sem... Meio sem fôlego, sabe? Com essas paradas, mano. Porque, mano, é muito complicado isso. Tipo, primeira vez que eu recebi uma intimação dessa, eu fiquei com muito medo. Muito medo mesmo, sabe? E dessa vez, eu já não tô com tanto medo assim, mano. Já não tô com tanto medo assim. Por quê? Porque eu acho que, tipo assim, a justiça vai ser feita. E quem tiver certo, vai tá certo. Quem tiver errado, vai tá errado. Eu acho que o fato da Minimoto ir a CB1000 de escape original, não é motivo pra ele conseguir ganhar alguma coisa. A XJ, vocês estão de prova, vocês estão de prova. A XJ foi ligada pouquíssimas vezes dentro da casa. Foi ligada pouquíssimas vezes. Então, não tem muito do que ele afirmar aí a respeito disso tudo, sabe? Da XJ. A XJ sempre tá mais quietinha. Agora que eu tô andando mais com a XJ, por causa que a CD1000 tá lá em São Paulo fazendo o escape. E vamos pra cima, mano. Vamos pra cima. Torçam por mim. Eu vou... Vou orando aqui, né, mano? Daqui quatro meses, a gente vai ver no que que vai dar isso aí. E seja o que Deus quiser, né, moleque doido? Seja o que Deus quiser aí, porque... Não é fácil não, mano. O dia vocês passarem por isso, vocês vão entender aí o que que se passa aí, mano. O que que tá acontecendo tudo isso, né, mano? Bizarro, mano. Bizarra parada, velho. Uma acelerinha aí pra dar uma cortada nos ânimos, né? E vamos que vamos. Bola pra frente. É, Vral. Dá uma passadinha no meu site. Garante lá uma camiseta, uma blusa, um boné do canal que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E, mano, vou encerrar esse vídeo por aqui. Infelizmente, um vídeo triste, né? Um vídeo triste. A gente vê que quanto mais o canal cresce, quanto mais a gente conquista as coisas, mais vai aparecer gente pra derrubar nós. É, pode crer que quanto mais você começar a ir bem assim na vida, mais vai aparecer gente pra querer te derrubar. E eu tô aqui, mano, pra lutar. Não vou deixar ninguém me derrubar, não. Nós é brabo, né? Louco da cabeça. Vamos que vamos. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis, valeu, e fui!